Entre os agrupamentos de qualificação urbana da cidade de São Paulo está a Azeu, a Zona Eixo de Estruturação Urbana. Estes perímetros ficam próximos ao sistema de transporte público coletivo. Azeu tem como característica mesclar os usos, ou seja, neste zoneamento há imóveis residenciais e não residenciais. A Zona Eixo de Estruturação Urbana apresenta alto adensamento populacional e construtivo. Um exemplo de zeu é o eixo do metrô Tucuruvi, em Santana, zona norte da cidade.